Gurias, vamos pra mais um vídeo. Esse vídeo aqui é dedicado para as meninas que estudam moda e pratica e quer entender um pouquinho mais também de tudo que acontece no mundo fashion entre as fashionistas, entre as influencers gringas. Então eu trouxe pra vocês 10 gringas pra gente seguir. E eu acho que eu vou ter que interromper o meu vídeo porque o meu gurizinho tá lindo. Bom, vamos começar. Vamos lá. Gurias, pra quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa um like, deixa algum comentário se tu tá gostando dos vídeos, do conteúdo. Sou Juliana Aquino, trabalho com moda há 24 anos, eu tenho uma marca de roupas. Por isso que eu falo de moda aqui com vocês. Porque é o meu universo, eu crio e desenvolvo coleções há tanto tempo. Então eu resolvi trazer todo esse conhecimento e todo esse meu olhar que eu tenho da moda e a minha interpretação principalmente. E aí eu quis trazer pra vocês algumas gringas aqui, algumas influencers gringas pra vocês seguirem elas, porque elas são importantes aí no cenário da moda, porque elas estão sempre com a tendência na frente, elas estão sempre com tudo que tem de mais momento elas estão usando. Então, vou listar 10 gringas, vou colocar o arroba delas aqui embaixo nos comentários. Se tu gostar, deixa um like e deixa algum comentário aqui pra mim também. Então vamos começar, eu vou colocar a foto delas também pra vocês conhecerem o visual delas. Começamos pela Aimée Song, que é uma das pioneiras, é uma das principais. Começou muito tempo já, lá na época da pré-história. Da época que todo mundo começou com blog, então ela já é das antigas. Mas ela trabalha com o mundo fashion e com o mundo de decoração também. Então quem gosta desse mundo de arquitetura, não bem de arquitetura, mas de design, de decor, né? De decor, que se chama. O estilo dela é um pouco mais minimalista pro romântico, né? Pra quem quer estudar moda, pra quem quer trabalhar com moda, precisa estar ligada aí nessas influências importantes. O segundo que eu quero trazer pra vocês não é uma influenciadora, é um fotógrafo de rua que eu acho importante pra quem trabalha com moda, ter sartorialiste. Ele fotografa pessoas no street, pessoas que estão lá nos desfiles, pessoas que estão no dia-a-dia delas. Ele fotografa, pega principalmente pessoas mais excêntricas, que eu acho bem interessante pra esse olhar crítico, senso de estética pra vocês que estão começando a estudar, querendo entender um pouquinho mais de moda. Então eu deixo o arroba de todos aqui embaixo, eu vou deixar na descrição e nos comentários. Olha que interessante essa imagem aqui dessa pessoa. Uma pessoa mais madura, uma pessoa super divertida. Adorei mesmo, ela estando com preto, tu vê que é uma pessoa que gosta de moda, bem estilosa, de personalidade. Olivia Palermo, né? Uma queridinha aqui, já conhecida também. É uma das mais antigas, é socialite, é americana. Importante vocês conhecerem ela, ela também tá sempre nesse circuito de moda e sempre trazendo as principais tendências. Essa aqui eu não vou saber pronunciar o nome dela, a Noki Eve, alguma coisa semelhante com isso. Acho ela super minimalista pra quem estuda moda, pra quem quer ter uma marca de roupas. Eu achei bem interessante vocês conhecerem ela. O feed dela é super bonito e minimalista. Eu gosto dessa pegada fria, assim, essa pegada que dá um brand legal pra marca. Então eu acho interessante pra vocês que estudam moda. Os looks dela, pra quem quer seguir ela, pra conhecer looks, eu acho que ela é super real. Eu acho que ela é uma mulher super real, apesar de ser magrona, que eu sempre falo pra vocês. A real é nós aqui, né? Um pouquinho acima do peso. Essas são as reais, mas eu acho ela super elegante, chique e eu acho que ela tem sempre essa pegada de tudo que está sendo usada com minimalismo e com peças clássicas. É super legal os looks dela com peças clássicas. Essa Emily Sandley, eu também não sei pronunciar, eu não sei falar inglês, mal português. Imagina o ingresso. Interessante essa outra influenciadora, super magrona também, mas eu acho que assim, ela traz sempre a última tendência. Eu acabei de fazer um vídeo no Instagram. O que é, meu filho? A mãe tá gravando, meu amor. A mãe não pode te dar atenção agora, vai lá na vó. Eu quero... Cuida. A mãe... A mãe tá gravando, tá? Quer vir dar oi pra elas? Vem cá. Sim. Vem cá. Dá oi. Lá, ó. Oi! Oi. Tira o piquinho. Oi. Oi, amigas. Oi, amiga. Deixa a mãe gravar agora? Sim. Essa Karen Bridge também, super importante, ela tá com o último grito da moda ali, com a calça bag, com a calça bag, não, com a calça cargo, e o meu filho ali atrás esculhambando. Ela também tem, assim, uma pegada básica, mas fashionista, bem street, bem roupa street, assim, acho bem interessante a moda dela. A Camila Coelho é brasileira, mas ela é gringa, né? Eu acho que ela é importante vocês seguirem, porque ela é uma das principais, ela é um ponto central aí entre a brasileira e o resto do mundo. Ela é uma pessoa muito famosa, muito conhecida no mundo fashion e no mundo de luxo, principalmente. E ela tá sempre com as últimas tendências, então eu também acho super importante vocês conhecerem, se vocês já não conhecem, né? Nossa conterrânea aqui brasileira maravilhosa, mas ela mora nos Estados Unidos. Samanta! Essa Samanta aqui, ela tem poucos seguidores, mas eu achei ela super fashion e importante pra vocês também. Também essa coisa minimalista, Samanta tem essa coisa do minimalismo, achei legal também. Então vamos lá, ó, vamos continuar trabalhando lá com a mãe. Ah, vamos passar pra próxima. É, se não tem cenoura, tem o Pedro. Ah, Guita Banco! Gente, essa maravilhosa, casual, minimalista, bem street, bem peças clássicas, looks clássicos. Olha a bermuda, você sabe que eu tenho vídeo de bermuda aqui. Então, assim, ela arrasou nos looks dela e eu acho interessante vocês conhecerem ela. Essa mulher eu achei elegantérrima. Maika Jauregui. Então sigam ela, porque ela também é chique, gente. Eu achei ela chique, eu achei interessante trazer ela, porque ela tem, assim, um chique alegre. Porque às vezes tu olha assim, ai, a pessoa é chique, né, tem que ser assim, ai, fina, ai, parece... Por isso, eu até vou aproveitar aqui que eu tô falando sobre isso. Não precisa ser fashionista, não precisa ser a mais bambambã, não precisa ser cara amarrada pra trabalhar com moda e nem fazer grau pra trabalhar com moda. Pode ser assim, bem louca mesmo, que nem eu, porque o mundo fashion já tá cheio de mimimi. O mundo fashion já tá cheio de gente querendo, porque você sabe que no mundo do fashion, por trás do fashion, ali, existem coisas, assim, bem obscuras. Tanto em marcas, em desfiles. Então tem muita coisa, assim, que eu não gosto. Eu sou uma pessoa feliz, alegre, e essa coisa do chique, às vezes, ai, né, porque é rica, porque é chique, porque é fino, porque não sei o quê. Esquece isso, Luiz. Tu quer trabalhar com moda? Não interessa a tua classe social, não interessa se tu sabe falar inglês, não interessa se tu anda no meio fashion, se teu amigo ou tua amiga é mais fashion, se tu é mais... Não, o que importa é tu fazer o que tu gosta, é entender do que tu tá fazendo, do que tu tá falando, é saber o que tu está fazendo da tua vida, se tu tá trabalhando com moda, exatamente qual nicho que tu quer trabalhar. Amei. E isso, eu trouxe essas 10 influenciadoras pra vocês. Cuidado, filho. E eu vou ter que terminar o vídeo, porque senão ele vai derrubar a minha câmera. Até o próximo vídeo, porque senão meu filho vai derrubar a câmera e eu não sei se eu vou poder usar esse vídeo. Tchau! Te inscreve, deixa um comentário, deixa um like e até o próximo.